Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Do brasileiro andar pra frente aproveitar tudo que conquistou A maré boa, vem aí, o que tá bom não vai parar Até porque já começou há muito tempo e veio pra ficar Brasil, José Serra vem pra isso Tem talento e compromisso, tem história pra provar Oh meu Brasil, Brasil, pra cuidar da nossa gente Vou de Serra, presidente, ir em frente sem parar Brasil, pra cuidar da nossa gente Vou de Serra, presidente, a gente só tem a ganhar Oh, oh, ganhar Oh, oh, Brasil Brasil